E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E eu trago pra você o GTR 2017. O pessoal aí falou pra mim que não, o GTR 2017 tem opção de motores e não sei o quê. Cara, me enganaram, fizeram eu fazer essa configuração de tunagem dele aqui. Ele não tem opção de motores, é a mesma coisa do outro, só que esse aqui eu percebi que ele tem mais gripe, ele tem mais manobra e tem como dar uma balanceada a mais, então eu decidi fazer a configuração dele pra gente trazer pra alguma corrida. Ele virou um tempo razoavelmente bom no circuito de Astimol. Como você está vendo aqui, o lobby tá lotado, vou largar em terceiro lugar, uma posição até favorável. Tem outro EB110 ali, dá pra gente falar que é... Olha só, tem até Honda NSX, tá cheio de carro bom aqui, só que esse carro aqui eu achei interessante a manobra dele, então dá pra gente aproveitar essa questão da manobra dele. Eu já peguei, fiz a configuração de tunagem, já fui levando pro lobby online, né, nem cheguei a testar muito, assim, pra gente ver como que ele tá de força gelateral. EB110 ali já tomou benga, então já botamos mais um EB110. Não, o GTR virou Papa EB110, que toda vez, parece que ele tem uma zica, né, o ECB110, quando tem o GTR. Carro muito bom de manobra, eu achei interessante ele, porque a gente, eu não precisei colocar para-choque de corrida, já aliviou muita coisa, já dá pra, além de aliviar o peso, dá pra colocar algumas peças que geram um pouco de velocidade nele. Não precisei pôr muita peça de motorização, porque ele já tem uma potência até razoável. Eu olho mais o torque, potência, sabe, ele tá com 1.300 e poucos quilos, e uns 700, liberando 700 de torque, então tá interessante. Olha aqui, eu dei uma vacilada, porque eu, assim, fiz o carro, já fui levando pro modo online, né, porque ele virou, assim, haste mó, olha só, tem um carrinho aqui do lado, acho que é um Porsche, não sei. Eu preciso de um espaço aí, meu filho, pra mim entrar na curva. Esse carro aqui tem manobra, mas também não é 10 de manobra, igual um EB110. Eu pus ele no circuito da Orla, ele virou 59. Não é um tempo bom, um tempo, assim, de um carro, nossa. Um carro top mesmo, ele vai virar 49.5 lá, mas esse aqui virou 59, quase 51, aí dá até pra coçar a mão pra entrar no lobby online com ele. Só que, assim, é um carro que você não pode errar. Você pegou ele, pôs na corrida, você não pode errar nenhuma curva, tem que estar, no mínimo, conhecendo o traçado pra você andar com ele, e extrair o máximo, e observa que ele tá com aceleração total, sempre em alta, porque ele tem turbo. Então, aceleração sempre no máximo. Corrida número 2, a gente vai agora de Apollo Classe S2. Code Chaos tá aqui comigo, o Koenigsegg tá ali também, com Mercedes-Benz CLK GTR, carro violento. O Code, a gente sabe, na minha opinião, é um dos melhores aí do Brasil, que eu conheço, assim, é o mais completo, além de saber fazer configuração de tonagem, é um cara bastante dedicado, cara gente boa pra caramba, conhece o traçado de todas as pistas. É um cara que não deixa eu ganhar uma corrida em paz, nem a pau, olha só. Ali, meu filho, já morreu, ele também passou dos limites ali, né, Code? Então, eu tenho que aproveitar essa oportunidade agora, que não é toda hora que o Code erra, não, é raramente ele erra. Mas, mesmo assim, se eu vacilar, ele consegue me passar. O Gold tá ali em primeiro lugar, ele é gringo, mas ele sempre tá no grupo aí com a gente, parece que ele morreu ali também. Tchau, Gold. Tem que aproveitar essas oportunidades. Esses caras andam demais na classe S2, então, quando eu pego um carro bonzinho, assim, é um andar no esquema. E esse traçado aqui também, eu fiz os rivais dele, né, eu conheço bem o traçado, como que funciona. Aí, é aquele negócio, a galera também tem que levar em consideração que eu treinei aqui também. Só que, assim, classe S2, eu tô manco, cara. Eu tenho que começar a treinar na classe S2, eu quero... é pista demais, tem que fazer rivais da classe S1, que eu tô mediano. Classe S2, eu ainda não tô bom na classe S2, só em algumas pistas que eu conheço traçado, como essa aqui. Aí, tem a outra questão, que é corrida de rua. Corrida de rua, eu quero fazer lives de corrida de rua também, tá? Lembrando que é importante quem curte essa série de corridas no modo online do Fozor Horizon 4, não se esqueça de deixar aquele like aí, manda um salve pra mim nos comentários, porque eu tô gostando muito de trazer essas séries pra você. Vou ter que trazer rivais de corrida de rua também, pra gente ficar bom, hein? Agora a gente vai de Ford Mustang, no circuito de Astmore. Aqui é muito bom, aqui eu acho que você tem que virar 55, se eu não me engano, um carro da S1 virar 55 aqui, é um carro bom. 54 é um carro top, 53 já é rivais já, já é tempo de rival. Aí não pode ter nem condições de pista molhada, porque aqui, eu acho que essas condições aqui é de pista molhada, tá? Eu acho que influencia um pouco no Fozor Horizon, principalmente quando tá chovendo, né? Influencia bastante na neve, a gente percebe muito isso. Eu tinha falado no último vídeo que a configuração de tunagem não faz milagre, e teve um pessoal que ficou meio chateado. Lembrando que a gente tem um grupo no Discord, acho que já tem mais de quase 400 membros, a gente discute sempre sobre configuração de tunagem, a gente troca ideias relacionadas ao Fozor Horizon, se você quiser entrar, o link está aí na descrição. Lembrando também, quem puder me seguir na Mix, eu vou deixar o link aí fixado nos comentários, tá? Eu tinha falado sobre isso, às vezes eu falo essas coisas porque é o que o pessoal do Fozor Motor Esporte, quando eu comecei a treinar, me dedicar, que o pessoal começou a falar isso pra mim. Tem gente que acha que eu sou pró, que eu não sou não sei o que, cara, eu sou um jogador normal. A única diferença é que eu aprendi as manhas do jogo, né? Você tem que, por exemplo, você chegou aqui no Fozor Horizon, nossa, tem muita gente que aparece no canal que chega perdido, fala, cara, eu comecei a jogar o jogo hoje, eu peguei um carro e qualquer acelerada que eu dou, o carro fica rodando, é porque o cara não sabe que os carros tem que ter tração nas quatro rodas, né? Às vezes o cara entra no lobby público e não ganha corrida porque ele joga com as assistências ligadas, porque outros jogos de corrida eles não cobram de você. E o Fozor Horizon, ele está na categoria de jogos arcades. Tem uma coisa que eu converso com o Kod, com o Kaique, com o Bombazica, o Bruno Vena, a galera, e a gente concorda que, tudo bem, o Fozor Horizon está na categoria de arcades, mas assim, ele foge muito das características, por exemplo, de o Need for Speed da vida. É totalmente assim, é muito mais difícil, né? Porque aqui você tem a questão da sensibilidade do carro, a questão de assistências, então, nesses outros jogos, cara, nem o grid, nem o grid que vai lançar, acho que em novembro vai lançar o novo grid, nem ele tem a quantidade, a complexidade de configuração de tunagem que tem aqui no Fozor Horizon. Nem isso foi divulgado pelos youtubers que estão tendo a oportunidade de jogar antes, cara, eu achei muito fraco o review dos caras, não mostra menu, não mostra configuração de tunagem, parece que o jogo é muito mais fraco do que qualquer outro arcade que eu já vi. Corrida número 4, agora eu vou de GTR 97, tem um jogador da 1% aqui no lobby, pra quem não sabe, a galera da 1% são os melhores jogadores do Fozor Horizon 4, tá? Atualmente são os melhores, então, e outra coisa, eu peguei a... eu atualizei a configuração do GTR e deletei a antiga, aí eu entrei nesse lobby e peguei esse GTR aqui, que ele tá com a configuração de tunagem antiga, ele tá com muita aero e essa pista aqui é de velocidade vai dar muito trabalho pra mim. Olha, o negócio é o seguinte, quando eu falei que o grid é um arcade, não é porque eu tô tiranão, eu sou fã do grid, tá? Tem muita gente que acha que a gente fala isso porque não gosta dele, mas assim, eu até fiz um vídeo falando sobre o grid, bem... o único vídeo BR que fala sobre o grid, sobre o grid mesmo, da entrevista dos desenvolvedores, que eles disseram que a proposta do grid é pra ser um arcade, só que em pista de circuitos com carros de corridas de circuito, só que tem um problema aí, vai brigar com quem? Vai brigar com o Fosu Motor Esporte, com o Project Cars? Eu acredito que não vai dar conta com o que ele está oferecendo ali, só a maioria das pistas, 95% são pistas fictícias e circuitos reversos, sabe? Por exemplo, tem 6 pistas, aí bota elas no modo reversos, aí fala, agora a gente tem 12 pistas aqui pra vocês, poucos carros, carros antigos, você vai... beleza, vamos entrar pro arcade, você vai brigar com o Forza Horizon? Eu acho que nem com Need for Speed dá, beleza? Agora você faz uma comparação, Dirt Rally, questão de gráfico, Dirt Rally, você vai jogar aí um Fórmula 1 2019, agora você vai olhar o gráfico do novo grid, cara, pra mim tá em fase de desenvolvimento ainda, e outra, os youtubers que estão falando sobre o grid, cara, eles não mostram nada, só dá uma volta no circuito e pronto, não mostra o menu, não mostra a questão de rivais, modo online, muito pouco, então a gente fica com essa perspectiva, comparando com a concorrência, meu amigo, vai dar ruim pra eles. Lembrando que, deixa aquele comentário aí, tá muito importante, manda aquele salve pra mim, deixa aquele like, espero que tenham gostado do vídeo, quase que eu perco a corrida, até a próxima. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto